E aí, galera, tudo bem? Professor Ricardo Santana, da Logos Tatuapé, e eu vim hoje explicar dois conceitos, dar uma aula pra vocês a respeito de duas palavrinhas importantes dentro da administração e dentro da gestão. Opa, acabei falando as duas palavras. Gestão e administração, qual que é a diferença entre essas duas palavras? Você sabe? Não? Então, acompanha esse vídeo que você vai descobrir. Então, galera, falando sobre administração e gestão, são duas palavras que são até sinônimas, né? São palavras que têm a mesma série, né? A mesma linha de significado. Só que é importante que a gente defina cada uma delas, que a gente entenda a diferença entre elas. E é importante, principalmente, no contexto empresarial, né? Imagina você como um funcionário de uma empresa. É legal que você entenda quem que é o gestor e quem que é o administrador, pra você trabalhar com os dois de maneiras diferentes, tá? Eu vou dar exemplo pra vocês e vocês vão entender daqui a pouquinho melhor. Mas, a princípio, pega o caderno, pega a caneta, é legal você criar esse hábito de anotar as coisas que você tá aprendendo, tá ok? E eu já vou jogar essa pergunta pra vocês. Você sabe a diferença entre administrador e gestor? Administração e gestão? Pensa aí, pensa um pouquinho. São duas palavras que caem até em um concurso público, caem provas importantes. Tem muita gente que não sabe a diferença entre os dois. Acham que é a mesma coisa. E, como eu falei, elas seguem a mesma linha de significado. Só que não são a mesma coisa. Então, é importante que a gente defina cada uma delas, beleza? Pra começar, vamos falar da administração. O que é administração? O que é você ser um administrador? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Eu quero fazer um exercício aqui de imaginação com você. Imagina que você, ó, é dono de uma empresa, hein? Que moral eu tô te dando, hein? Imagina que você é dono de uma empresa. Você, por ser dono de uma empresa, você seria o administrador dessa empresa, né? Você é a pessoa responsável por pensar na parte financeira da empresa. O administrador, a pessoa que trabalha com a administração, ela foca muito em recursos. Ela foca na parte de materiais da empresa. Ela foca na parte financeira. Seria aquela pessoa que vai pensar no material que vai ser comprado pra empresa. Trazendo aqui pra logos, né? O administrador é a pessoa que vai pensar nos computadores. Que vai pensar nas bochilas que você recebe. É a pessoa que vai pensar na infraestrutura da escola de uma maneira geral. É a pessoa que vai focar muito nisso, tá? Tanto é que é uma pessoa que geralmente, ela pensa, ela trabalha muito com a ideia de dinheiro. Com a ideia de finanças, né? É aquela pessoa que não aceita perder dinheiro. Então, imagina, você é dono da sua empresa, né? Como eu pedi pra você imaginar, né? Você é como dono da sua empresa. Você ia querer perder dinheiro? Não, né? Então, o administrador é a pessoa que vai pensar, que vai ter o foco nisso. Em recursos, materiais e de maneira geral, é a pessoa que vai focar na parte financeira. E não perder dinheiro pra empresa, tá bom? Anotado isso aí? Beleza. Vamos pra parte de gestão agora. O que é o gestor? O que é a pessoa que trabalha com a gestão de alguma coisa? O gestor é a pessoa que vai trabalhar com a ideia de metas e com a ideia de pessoas. O administrador, ele cuida de recursos, materiais. E o gestor, ele cuida de pessoas. Então, por exemplo, quando a gente fala de finanças, na parte financeira, você vai trabalhar muito com a ideia de administração financeira. Quando a gente fala de pessoas, de IRH, por exemplo, que é um setor dentro da empresa onde você vai trabalhar com a admissão, demissão de funcionários, você não vai falar que a pessoa é administradora de IRH. Já ouviu esse termo? É bem difícil, né? Você não ouvia o termo gestão de IRH, gestor de IRH. Então, o administrador trabalha com recursos e dinheiro, o gestor pensa muito mais em funcionário, pensa em como que o funcionário, o que o funcionário tá sentindo, como que ele tá enxergando a empresa. E quando a gente trabalha com essas duas vertentes, né? Quando a gente trabalha pensando no dinheiro, claro, no lucro, né? E quando a gente também trabalha em pensar no funcionário, quando a gente junta esses dois, a empresa, ela dá muito lucro, ela dá muito certo e é uma empresa onde os funcionários mostram de trabalhar, então é importante você ter a junção das duas palavras, só que ao mesmo tempo sabendo a diferença das duas palavras, tá bom? Eu vou te dar um exemplo pra você entender, eu vi muito isso na minha família, né? O meu pai, ele era um gestor da minha casa, da minha família. E a minha mãe era administradora. Por exemplo, o meu pai era um gastão. Meu pai sempre quer comprar alguma coisa. Quando eu era criança, ele costumava sempre comprar algumas coisas diferentes pra fazer época em que eu e a minha irmã, a gente ficasse contentes, né, felizes, sempre trazer alguma coisa boa, sempre queria comprar alguma coisa, dar um rolê, né, sair pra passear com a gente pra algum lugar diferente e não se importava na outra partida. Não sei, era. Já a minha mãe, toda vez que ele queria sair pra um rolê, ela falava, tá, mas qual dia? Qual dia? Então, a minha mãe foi um exemplo de uma administradora. E o meu pai era um exemplo de gestor. Ele queria fazer os filhos felizes. E a minha mãe pensava no dinheiro. Então, basicamente, a gente diferencia com esse exemplo, tá bom? Bom, esse vídeo, ele foi um pouquinho mais curto, né? Tenho essa ideia de explicar somente essas duas palavrinhas. Se você for com alguma dúvida, escreve aí um comentário pra gente. A gente vai te responder da maneira mais rápida e da melhor maneira possível. Manda mensagem pro seu professor. Utilize a internet pra fazer pesquisas. Utilize a coxila. A coxila tá muito bem explicada essa parte também, tá bom? Então, eu espero você no próximo vídeo. Falou! Tchau!